Sim, que x, o cara pode estar por ali, pera, 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 pera. Como é que não deu ainda? O cara é maldito. O cara foi raro. Ô, carro. Bora de carro desligando. Ô, carro vindo aqui, carro vindo aqui, irmão. Tô vendo. De qual lado? Morreram? Não, correram pra lá, desceram. Vem lá. Desceram do carro, desceram do carro. Desceram, desceram. Cadê? Ai, acabou o meu bala. Deu. Tá, vem comigo. Vou dar a volta. Tô recarregando. Tem um aí, Regina. Contigo aí. Tomei a dama, eu vou avançar. Tá morto. Tomei, tomei. Ah, foi isso. O cara foi comigo. O cara me matou. De pistola. Não vi onde. Tava do meu lado, na verdade. Tomei. Ele vai pegar a minha M16, viu? Vou ter bala em vocês. Porra, mas não vi o cara. Peraí. E tu tava bem aonde? Estão aqui as caras, ó. Tu tava de que lado, pô? Estão aqui, ó. As armas aqui, ó. Eu tava do lado esquerdo, velho. Baixou já as armas? Lado esquerdo da ponte? Lado esquerdo. Lado esquerdo atrás de uma árvore. Tem um cara na gente aqui? Não sei, gente. Tem um cara que me matou, galera. Nas costas de vocês. Ele pegou minha M16. Eu tô aqui luteando alguém aqui, ó. Uhum. É tu que tá luteando? Uhum. Aqui, ó. O cara tava morto, é? Então esse aí eu matei. Tem muito lute aqui, ó. Tem um nas costas. 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 Eu tô quebrou o tempo do rumo aqui. Aí, bala! Turei o pneu. Turei o pneu do carro. Tô aqui. Cheguei, cheguei, cheguei. Eu vou usar o bicho aqui que eu tomei tiro de pistola. Não é que eles não saem. Ai, eu vou cair dentro da água? Não! Viu por que esperar 3 minutos, Regina? O cara tá... Viu Regina? Era isso? Eles estavam vindo atras do loot, mas não era os... Vem pra cá, apertando pra onde, gay? Eu tô procurando o cara. Não, não fica perto, fica perto. Eu tô esperando aqui no cara. Se tu morrer, a gente não vai saber onde é que o cara tá, pra te ajudar. E o cara pode pegar teu loot e matar a gente. Mas olha aí, a primeira vantagem que eu tô usando, ele tá jogando fora, sempre. Porque ele tá sujo. É não, era um tourniquete. Aí eu perdi o tourniquete pro C3. Deu bom, galera. Tem mais ninguém não aí? Não sei, eu preciso de trap, porque se tem, Regina. Pega aqui minhas roupas, Jorge. Mas vai ter que cortar. Aqui tem roupa, gente, me esculpa. Corpo dos dois. Alberto, faz o cover. Relaxa, Alberto. Depois vê isso. Olha o outro ali. Lá está. Mata. Abriu o carro já. Pô, cadê minha mira, diabo? Abriu o carro? Abri. Cadê Alberto? Tô vendo não. O carro deles tem um baú. Ele vai morrer. Vamos pra onde ele corre, não. Ajeita o pneu aí desse carro. Como? Tem mais, tá pra ali, porra. Tá ali, lá está ele. Vamos lá, vamos. Abriu o carro. Eu não posso ficar correndo, porque eu tô machucado. Vem cá, pega aqui, ó. Minha arma travou, minha arma travou. Aqui. Aperta R. Pega. Não, eu tô, eu tô destravando ela. Não, mas tem que ir, ele vai abrir o sangramento que eu tô te falando. Então pega, tá, mas pega aqui também, quer ver? Cadê o penkiller? Ai, porra. Ai, porra. Já abriu o carro, viu? Olha a pena da treinagem na raiva. Tranquilo aí. Caralho. Tá travado ainda aqui. Eu quero pegar a BCU pra ver. Hum, SCM, pilantrinha. Esse carro? Deixa eu ver. Travou. Bora, 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 bora lá. Vai pro outro lado. E o cara tá bem ali, porra. Ele tava bem ali, detrás dessa moita bem grande. Essa moita grandona ainda. Hum, tem um kit de consertar o carro, vem. De pneu, consertei. De pneu, consertei. Vamos vazar, galera, já. Vamos vazar. Calma aí, eu vou matar esse cara. Vamos matar o cara. Gente, vamos roubar o carro e vamos vazar. E aí, de trás dessa moita aí, ó. É mesmo. Galera, então, como vocês podem ver aqui, ó. Toma aqui no servitor Metafose, né? O link vai tá na descrição aí. Basta clicar. Vocês vão tá entrando aí, pra quem tiver o jogo aí, tá? Se quiser jogar com nós aqui. Não esquece de chegar e... Vinha aqui no serve de Indique e Ganhe, tá? Aliás, na sala de Indique e Ganhe, pra vocês falarem que vieram por mim, beleza? O nome tá como tá aqui, ó. Black na frente, Alberto Play, tá? Só marca lá, que eles já vão saber. Aí, ó, o que que aconteceu? Primeiro, é... O Sucrilhos, quando o carro tava vindo, ele começou a atirar. Os dois, o King e o Sucrilhos, começaram a atirar no carro. Então, é... Assim que eles conseguiram sair do carro, eles estavam muito feridos. Daí, que as balas do Sucrilhos matou o Pilantrinha. Vocês podem ver aqui, ó, tá? O clã deles é SCM, tá? E aí, logo após isso, o BR de Ganhe conseguiu matar o King, né? Que é do Clã Blacks. É o nosso clã. Daí, aquele cara que eu tava atirando quando eu acertei a perna do meu companheiro ali, né? Sem querer, que ele passou na frente, o... O Sucrilhos, né? Daí que eu consegui acertar o BR de Ganhe, ó. Tá? Acertei... Aqueles tiros que eu dei ali, mesmo que não deu pra ver, mas ele tava de trás do mato. Então, deu pra acertar o BR de Ganhe. Agora, aquele outro que... Que morreu depois... Aliás, aquele último que eu tava atirando, que parece que era um 3, né? É... A gente viu o vídeo várias vezes e parece que realmente foi 3, né? A gente não sabe se era só 2 ou se era, na verdade... Não, perdão. Na verdade, morreu 2 jogadores que foram luteados próximo do carro, tá? E... No caso, um desses que morreu, desses dois que morreu, foi eu que matei. Aquele último que eu tava atirando... Aquele dali... É... Todo mundo tá achando que ele... Deslogou. Pra não morrer. Entendeu? Ele pegou e deslogou. Mas ele levou muito tiro, vocês viram que ele levou uns tiros lá aí... E os meninos tão falando que ele tava com toniquete e tal... E se curou... Conseguiu se curar ali... Se rastejou e se curou pra não... Conseguir morrer ali... Não morrer logo de cara, entendeu? E aí, deslogou. Porque ele sumiu muito rápido, entendeu? Nesse jogo... É... Você... Você só olha quem tá na sua frente se você tiver com a visão... Aliás... Ahm... Tem uma limitação da terceira pessoa, tá? Você só olha com... As coisas que você consegue enxergar com a visão em primeira pessoa, tá? Se você tiver em terceira pessoa... Por exemplo, tiver de trás de uma pedra igual eu tava... E... Tentar olhar com a câmera... Você não vai enxergar jogador que se tiver... Você vai enxergar o mato e tudo mais... Mas jogador você não vai... Não vai... É... Enxergar, tá? Você só consegue enxergar... O... 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 O jogador que tiver na sua frente... Com a visão em primeira pessoa, tá? Então... Como se fosse real mesmo... Se você tivesse atrás de uma pedra... Você não ia conseguir... Ahm... É... Olhar a câmera... Não ia ter como, né? Você... Só se você botasse a cara mesmo lá de fora... Pra você conseguir enxergar, tá? Então o jogo é muito bom... Muito realista... E tá aí as mortes, tá? Ahm... O segundo eu não consegui matar, né? Porque ele deslogou... Mas o outro que eu tava tirando ali... Não deu pra ver muito bem... Mas eu acertei... Tá? Foi o... O... O cara que matou o King, tá? Então é isso aí... Foi muito top, mano... Essa treta... Top, top demais... Valeu!